Item 17. Processo 48.500.004353.2004.81. Trata-se de recurso administrativo interposto por o ANERG Energética Limitada em face do despacho 3.417.2016, que foi emitido pela SCG, que tornou sem efeito o ofício 19.2005 e revogou o despacho 659.2005 referente ao projeto básico da pequena central hidrelétrica Dias. O relator é o diretor Tiago de Barros Correia para o item A2, pedido de sustentação oral. Em 11 de janeiro de 2005, por meio do ofício 1911 de janeiro de 2005, foi conferido o registrativo Avaner para o desenvolvimento do projeto básico da PCH Dias, o qual foi aceito em 2 de junho de 2005 por meio do despacho 659. Em 31 de agosto, foi publicada a resolução normativa 673, que estabeleceu requisitos e procedimentos para obtenção da outorga e autorização para exploração e aproveitamento de potencial hidráulico com características de PCH, contando regra de transição para os casos como o da PCH Dias. Em 21 de novembro de 2016, por meio do ofício 1302, a SCG notificou o empreendedor que o prazo de 14 meses disposto no artigo 24 da resolução 673 para a apresentação do respectivo sumário executivo expirara em 3 de novembro de 2016. Em respeito ao princípio do contraditório da ampla defesa, aquele mesmo ofício concedeu o prazo de 10 dias para a manifestação da Avaner quanto à revogação dos atos e à disponibilização do eixo pela aplicação do parágrafo 2º, artigo 27 da referida resolução. Em 5 de dezembro de 2016, a interessada por meio de carta informou sobre uma nova exigência ambiental e solicitou a revogação dos atos conforme previsto nos termos do parágrafo 2º do artigo 27 da resolução 673. Em 2 de janeiro de 2017, foi publicado o despacho 3.417, que tornou-se um efeito o ofício número 19 e revogou o despacho 659 de junho de 2005, atos que conferiram respectivamente registro ativo e aceitos emitidos, liberando o correspondente eixo e outros eventuais interessados. Em 28 de março de 2017, o despacho 8.735 conferiu à Texan o registro da intenção de outorga da autorização da PCIH para esse mesmo empreendimento. Em 19 de junho de 2017, a Varnec, por meio de carta 1001, solicitou a suspensão do despacho 3.417, reiterado por meio da carta 1001 e recebido pela SCG como um recurso administrativo. Em 7 de novembro de 2017, a SCG em juiz de consideração manteve a decisão constante no despacho 3.417 e encaminhou o processo para sorteio diretor-relator. Na sessão de sorteio público ordinário de número 45, realizada em 13 de novembro de 2017, o processo via minha relatoria. Na data de 9, 14 e 16 de novembro de 2017, a Varnec, por meio de correspondências 1.003, 1.004 e 1.005, respectivamente, apresentou questionamentos e argumentos contrários ao despacho 3.417. Em 30 de novembro de 2017, os representantes da Varnec foram recebidos em reunião por minha assessoria. Entre as delagações trazidas, o agente questionou a aplicação do princípio da motivação e da publicidade dos atos administrativos. Nesse sentido, com o fita subsidiar a análise da relatoria, minha assessoria solicitou a SCG maior esclarecimento quanto a esses pontos. Por sua vez, no dia 2 de fevereiro de 2018, a SCG emitiu a nota técnica número 703, atendendo a análise complementar solicitada. Em consequência, aos 6 de fevereiro de 2018, o despacho 276 alterou o despacho 3.417, com vistos a tornar claro que o fato motivador da revogação do registro para a Varnec elaborar o projeto básico da PCH-Dias foi para atender a própria solicitação da interessada. A mesma solicitação presente na carta mencionada no paráforo quinto deste relatório. Esclarecimentos desse ponto. A Varnec, então, em 16 de fevereiro de 2018, interpôs recursos administrativos em face ao despacho. A gente devolveu, obviamente, os prazos para ela, já que houve uma retificação do ato. Em 16 de março, a Texan protocolou na ANEL o sumário executivo e o projeto básico referido à PCH-Dias em atendimento à resolução 673 e no âmbito do processo da implantação e exploração da referida PCH, o qual tramita na SCG. Em 26 de março de 2018, a Varnec solicitou a suspensão da análise do processo de titularidade da Texan referente à PCH-Dias até a deliberação pela diretoria colegiada dos recursos administrativos interpostos pela Varnec. Em 6 de abril de 2018, a SCG concluiu a nota técnica número 148, por meio da qual recomendou a negativa aos preços da Varnec com relação à suspensão do processo relativo à Texan. A SCG decidiu também pela negativa do pleito que emitiu e emitiu o despacho 770. Em 10 de abril de 2018, a Varnec obteve judicialmente a suspensão do despacho 878, proferido pela SCG nos autos do processo 48.500.16.28. E assim, em 17 de abril de 2018, a SCG, com base memorando 00395, emitiu o comunicado número 2, conforme a determinação judicial contida no processo do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O relatório. A primeira sustentação oral deve ser feita pelo representante da empresa recorrente. Assim, passa a palavra para o Sr. Rafael Janix, que representa a Vanerg Energia Experimentada. Bom dia, senhores diretores. Bom dia, doutor Romeu, doutor Tiago, doutor André Pectone. Bom dia, procurador. Bom dia, secretário. Bom dia a todos. Esse caso é emblemático. Ele, de um lado, tem uma discussão, apesar de estar no bloco da pauta, ele é um caso emblemático, porque ele leva a diretoria da ANEL a fazer uma avaliação em um ponto. De um lado, sobre uma ilegalidade de um ato administrativo, de uma decisão adotada por uma superintendência técnica daqui da ANEL, em razão de violações que foram cometidas e apontadas pela Vanerg. E, de um outro lado, ainda que isso aqui não se entenda, da necessidade de que a diretoria da ANEL faça uma avaliação, uma discussão clássica entre o interesse público sobre o interesse privado. Uma discussão importante, uma discussão de diferença claras e gritantes dentro dos processos desses dois empreendedores e uma discussão que leva, de fato, a uma avaliação importante por essa diretoria da ANEL e que não foi pormenorizada e, de fato, avaliada pela superintendência. Esse caso aqui é bom colocar desde já. Ele leva em consideração quatro premissas básicas. E essas premissas vão ser estabelecidas, restabelecidas, para que se entenda como verdade. Aqui, primeira, análise, os estudos, o projeto, todos os acordos, contratos, termos de compromisso celebrados para a implantação da PCHDs foram realizadas nos últimos dez anos pela Vanerg energética. Dez anos. Em 2005, como foi bem colocado, foi o aceito do projeto básico e dos estudos de inventário desse empreendimento. Outra premissa importante de ser recolocada, sem dúvida alguma, é que a Vanergeng não buscou e não solicitou a revogação do seu direito de implantar a PCHDs. É verdade, e está colocado dentro do despacho 276, trecho do parágrafo de solicitação dessa carta. É importante contextualizar a carta no seu teor incompleto, no seu teor de fato e no que foi colocado ali. Eu vou passar mais adentro dessa questão. Um terceiro elemento é que, de fato, o despacho aqui hoje em discussão, o 3147 e o 276 de 2018, o qual eu vou também mencionar, como o doutor Tiago, relator do caso, ponderou, a superintendência fez para reabrir os prazos aqui em discussão, evitando determinadas violações aqui elencadas e apontadas. É importante também passar que esses casos, ambas as decisões são ilegais. Por quê? Porque elas são invadas de vícios, de princípios motivadores e princípios elementares do processo administrativo e dos atos administrativos, como contraditório, ampla defesa, publicidade, motivação, interesse público, eficiência, proporcionalidade e razoabilidade. Eu vou elencar de maneira bem rápida esses elementos. E um quarto princípio é, mais do que tudo, o interesse público sobre o interesse privado e a eficiência dos atos administrativos. Isso por quê, senhores diretores? Coloquei em bullet point de maneira bem geral, até em pequenininho aqui, mas no processo ele está bem elencado, bem distribuído, com toda a documentação colocada. Nos últimos 10 anos, o que aconteceu com a Vanerg? A Vanerg, ela conseguiu, apresentou um estudo de inventário, obteve o registro para implantar a PCH Dias, apresentou o projeto básico, naquela época era um outro tipo de resolução, teve o aceito, um despacho da CGH na época, um aceito do projeto básico, um aceito do estudo de inventário, iniciou o processo de licenciamento ambiental. Quando foi chegar na área, de um lado você tinha uma mineração com concessão federal de exploração e, de um outro lado, você tinha saneamento básico da região do município de Uvelândia. Começou aí a complicação do licenciamento ambiental. De lá para cá, foram feitos projetos, além dos projetos básicos, plano de controle ambiental para a Supran, que é o órgão ambiental da área, celebração de contratos, declaração de conformidade, termos de compromisso com a Prefeitura e com a empresa de saneamento básico para conseguir implantar esse empreendimento lá dentro. Iniciou-se o processo de licenciamento ambiental na Supran, com celebração de termos de compromisso, projeto de recuperação de áreas degradadas feitas com o município, protocolo de intenções com o Estado de Minas Gerais para as benfeituras sociais, para a implantação daquela PCH, outorga do uso de água no responsável, avaliação ambiental integrada do Rio Beradinha, que demorou 14 meses para ser realizada. E depois de apresentado no órgão ambiental, foi instaurado um inquérito civil pelo Ministério Público da região. E nesse inquérito em público instaurado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, ele exigiu e solicitou ao órgão ambiental que fosse sobrestado o processo ambiental de licenciamento, de instalação, que a licença prévia já tinha sido obtida pelo empreendedor. E aí sobrestou-se o processo, por quê? Para que se fizesse essa avaliação ambiental. Foi entregue a avaliação depois de 14 meses. Logo depois, o órgão ambiental pegou e falou, não, isso aqui tem que ser feito da bacia inteira. Lá você tem vários outros empreendedores. Começou-se uma negociação com todos os empreendedores para se iniciar outro processo de avaliação ambiental integrada, que durou mais um ano e meio para ser apresentado e que hoje já está apresentado, já está protocolado dentro do órgão ambiental, já para a fase de licenciamento de instalação. Além disso, no inquérito civil, foi apresentado a defesa, a resposta e ele foi, de fato, arquivado porque foi obedecido tudo que lhe incumbia. Eu coloquei esse histórico de maneira bem breve, apesar de estar tudo sendo documentado no processo administrativo, só mostrar que nos últimos 10 anos, a ANEL tem ciência disso, porque foi avisado em todos os trâmites desse processo de licenciamento ambiental, um empreendedor tomou todas as medidas possíveis, adotou todas as posições necessárias, negociou acordos privados e públicos, termos de compromisso, taques, contratos, benfeitorias, 10 anos de processo ambiental, de licenciamento para você implantar a PCH-Dias. Agora está tudo concluído, estamos na reta final para licenciamento de instalação e implantamento da PCH-Dias. E aí, nós temos um problema de descontextualização do texto, da carta. A carta, de fato, está escrito lá no parágrafo que a superintendência trouxe, inclusive, para o despacho 276, de 2018, que está escrito revogação dos atos. Mas, na verdade, você vê pelo contexto, foi tratado um histórico do processo ambiental, foi falado que ele está em fase conclusiva de emissão de licenciamento de instalação e o que o empreendedor pretendia, por óbvio, era o sobrestamento do processo aqui na ANEL para a emissão do licenciamento ambiental. Porém, simplesmente, o que se pretendia era isso. Não tem lógica você falar que o processo ambiental que você investiu 1 milhão e meio durante 10 anos está em fase de emissão de licenciamento de instalação e você quer revogação do seu ato para você dar para qualquer outra pessoa, para que qualquer outro empreendedor aproveite desses 10 anos de investimento e pegue um caminho, uma bicicleta andando. É mais fácil pegar um ônibus andando, não tenha dúvida. Então, o que se tem aqui é uma descontextualização. 11 anos de investimento, 1 milhão e meio de investimento na área. Ilegalidades dos despachos. As violações que foram cometidas são violações importantes. Aqui é bom até fazer uma ponderação no que diz respeito a esse quadrante, senhores diretores. Não existe, no processo administrativo, nenhum parecer da Procuradoria em relação às ilegalidades que foram apontadas. Então, seria interessante, e aqui coloco como procurador da parte uma recomendação de que a Procuradoria talvez avalie as ilegalidades cometidas. Aqui se apontou, de fato, violação ao princípio da motivação da publicidade, por exemplo, pela ausência de nota técnica. Presidentes, vários da ANEL aqui, já revogaram despachos, já anularam decisões com falta de motivação. O relator preocupado com isso, de maneira bem inteligente, pediu que a SCG retomasse essa avaliação e, de fato, foi publicado agora em fevereiro de 2018 o despacho 276 de 2018. Mas, infelizmente, na verdade, foi retomado todos os argumentos colocados e a intempestividade do despacho 3147 lá de trás foi de novo retomada. Aqui você tem, e é bom colocar, por boa fé, que não existiu recurso ao 1347, que, inclusive, é o argumento que mais a outra parte se abraça, é o argumento da intempestividade do recurso. É bom dizer que a ilegalidade tem intempestividade, não é de 15 dias, é de 5 anos. Quando você fala de ilegalidade de ato administrativo, você está ponderando 5 anos de preclusão para revisão desse ato e anulação. Então, aqui não estamos dizendo de um procedimento processual da superintendência, da ANEL ou do empreendedor. Estamos dizendo da ilegalidade do ato. E aqui é isso que foi colocado. Então, infelizmente, ainda que se retomasse os prazos colocados pelo despacho 276 de 2018, esse despacho foi inócuo, no sentido de que a superintendência pretendeu e fez de maneira correta colocar o que ela entendia como correto na nota técnica de que o empreendedor havia solicitado a revogação dos atos, descontextualizando a carta que eu acabei de apontar, que não fazia sentido fazê-lo. Não faz sentido fazê-lo, senão eu não estaria aqui em pé e o empreendedor não estaria sentado aqui esperando o empreendimento e a decisão de retomada do seu direito para implantação, numa fase final de conclusão, para início de implantação da PSH. Então, violação à eficiência e à finalidade. Eficiência e finalidade é por óbvio. O ato administrativo que revoga e retoma o direito do empreendedor que, depois de 10 anos de investimento e agora já na fase de implantação do empreendimento, é dado o direito a outro empreendedor, a um terceiro, para reiniciar um processo que já foi atravessado um caminho já caminhado de 10 anos de empreendimento, é óbvio que você tem um descompasso gritante entre um empreendedor e outro. Então, uma falta de finalidade e eficiência dentro do ato administrativo. Violações que devem ser consideradas. No final aqui, violações do contraditório da ampla defesa. Isso é mais ligado ao sentido de que, se você não tem a nota técnica, você não tem o que considerar. Como na interpretação do empreendedor, ali se solicitou o sobrestamento e teve uma revogação em contramão, você tem, na verdade, uma falta de entendimento do que, de fato, aconteceu e o que subsidiou essa decisão, que veio depois com subsídios de notas técnicas posteriormente editadas pela superintendência. Ao final, senhores diretores, talvez o mais importante dos elementos. Além da ilegalidade, que, de novo, afasta o argumento procedimental formal de intempestividade que a parte insiste em abraçar desses 15 dias, porque legalidade não tem prazo, esse último elemento aqui que é o interesse público sobre o privado. Como você dizer que um empreendedor que está aqui em fase final de conclusão, de obtenção de ali para a implantação de usina e qualquer outro que comece o seu processo agora, você tem um descompasso gritante. Ou esse empreendedor ficou, vai assumir um prejuízo absurdo isso e não vai ser assumido por óbvio. Ou você está beneficiando alguém que está lá atrás, num ônibus que já está encaminhada, no meio do caminho. Então, que você precisa ter, precisa ponderar o interesse público sobre o privado. E esse interesse é importante, inclusive sobre o formalismo desses 15 dias, que é o único argumento ali colocado. Ou então, a deturpação, a descontextualização do pedido que foi feito na Carta. Diante de tudo isso, senhores diretores, a Vanegue insiste pela anulação do despacho 3147 e a retomada do seu direito, considerando todos os elementos colocados probatórios, todos os elementos colocados técnicos, todos os elementos colocados jurídicos, para a retomada do seu direito à implantação da PCH-Dias. Obrigado. O segundo adorador é o senhor Yuri Schmidt, que é o meio da Belchior Ortiz, que representa a Texas Engenharia Limitada. Aqui convido para fazer uso da palavra na tribuna. Bom dia, senhores diretores, senhor doutor Romeu Rufino, aqui eu cumprimento todos os demais, seu procurador, seu secretário. Vou pontuar aqui algumas questões que são essenciais. Primeiro que nós temos que colocar é que a Vanegue foi intimada por duas vezes, para apresentar o sumário executivo. A primeira vez ela foi intimada por uma ligação telefônica e depois ela foi intimada por e-mail. E mesmo assim, se não tivesse a oficialidade, a inexistência da oficialidade, a Vanegue compareceu espontaneamente ao processo. Em 10 do 8, ela informa pendências do ensamento ambiental e, sem justificativa plausível, requeriu a prorrogação do prazo para a apresentação do sumário executivo. Mesmo já tendo sido comunicada que, se não apresentasse, ia revogar. Isso foi claro. Isso foi feito uma ligação telefônica, um e-mail e, mesmo assim, a Vanegue insistiu em não apresentar o sumário executivo, tendo todos os subsídios para tanto. Em 21 de 11 de 16, então, por meio do ofício 1302, a Vanegue foi no dia 5 do 12, intempestivamente, se manifesta dizendo o seguinte, solicitamos a revogação dos atos conforme previsto nos termos do parágrafo 2º do artigo 27. Ou seja, ela solicita a revogação do registro dos atos, isso está implícito, conforme o parágrafo 2º do artigo 27, que é o dispositivo que, justamente, está sendo questionado, que é o prazo de 14 meses para apresentar o sumário executivo. Então, está muito claro que ele solicitou a revogação expressa. Ele sabia que já tinha que apresentar o sumário executivo e faz esse pedido. E, depois, em 29 de 12, foi proferido o despacho 3417, transferindo para a condição de inativo o registro da Vanegue e abrindo para outros interessados. Em 16 de 13, tendo em vista a revogação do registro, em abertura do eixo, a Texan solicitou o DR-IPCH. Depois, foi conferida a Texan do DR-IPCH. Depois, só em 19 de 16 de 17, a Vanegue solicitou a suspensão, isso não é recurso, a suspensão do despacho 3417 até aprovação da avaliação ambiental integrada. E, finalmente, apresentou o sumário executivo. Ou seja, os motivos que ela alegava antes, que era o problema ambiental, para não apresentar o sumário executivo, continuavam e, mesmo assim, ela apresentou o sumário executivo, confessando claramente que não haveria nenhum óbvio para cumprir a solicitação dessa diretoria. Depois, em 17 de 11, foi lavrada a nota técnica afirmando que não foi apresentado o sumário executivo no prazo legal, que a Vanegue teria solicitado a revogação dos seus atos, do seu registro. E, depois, destacado a intempestividade do recurso, entre aspas, porque não é recurso, é um pedido de suspensão, né, dirigido à área técnica, já que a Vanegue se manifestou somente em 19 de 16 de 17, ou seja, 168 dias, né, após a publicação do despacho 3417. Senhor diretor, 168 dias é muito tempo. Realmente, a interessada, ela mostrou um total desinteresse com o próprio processo dela aqui no âmbito dessa agência. Um descaso com o interesse público em implantar uma usina hidrelétrica e em gerar energia. Depois, a Vanegue se manifestou novamente, solicitando a reconsideração, em 14 de 11. E, diante da intempestidade de poder coer, a Vanegue apresentou, então, um pedido administrativo com direito de petição. Isso, eu acredito, deve ser pontuado no voto do, então, diretor relator, doutor Tiago, para contextualizar melhor, até porque essa questão está sendo judicializada e vai atrapalhar mais ainda o andamento dessa agência na implantação de mais usina. Pode aí ficar aí vários anos na justiça, 10 anos, 5 anos, até decidir quem, de fato, é o interessado, quem é o legitimado. E a SCG emitiu, então, o despacho 276, alterando o despacho 3417. Aí, eu pontuo que não houve devolução do prazo, doutor Tiago, houve apenas uma retificação de atos. Um dos motivos que ensejaram a nota técnica, o despacho, era a perda do prazo. E agora, só houve uma retificação, porque constasse lá que não foi só a perda do prazo, que foi também o pedido expresso do interessado. É só uma retificação, não há aqui devolução de prazo. Em nenhum momento isso foi dito pela área técnica. Isso nem poderia ter sido feito, não existe devolução do prazo, a não ser que o despacho fosse anulado. Não houve anulação do despacho. E nem acredito que há motivos para anular aquele despacho 3417. Não tem nenhuma razão para anular. Se não anulou, ele é válido. E o prazo já se escoou. E depois, a SCG emite, então, em 122, a Vanek interpôs um recurso administrativo. Esse, sim, é um recurso. Esse é o primeiro recurso que ela interpõe. Já totalmente intempestível. 410 dias depois do despacho 3417. Depois, a Texan protocola, então, os projetos básicos. E até esse momento, ela nem sabia que teria algum problema no nome dessa agência, até quando a Vanek solicita a suspensão do seu processo. Então, em 16 do 4, a pedido do diretor relator, a SCG emitiu a nota técnica 148. Para esclarecer essas questões, é dito, quanto ao pleno de revogação do despacho 3417, em que pese as considerações realizadas ao longo dessa sessão, a solicitação e a preço é intempestível, visto que o despacho foi publicado 410 dias antes do recurso fora avaliado e 168 dias antes da solicitação de suspensão, que não é recurso, do despacho 3417, o qual foi recebido na SCG como recurso administrativo, contrariando o disposto no artigo 48 da resolução 273. A Vanek se manifestou 168 dias após o despacho 3417 e não foi mediante recurso, mas sim por meio de pedido de reconsideração. E aí a procuradoria do Marcelo Escalante, inclusive foi de lábio do Marcelo Escalante, o parecer 337 de 2015, no item 24, diz expressamente que se o interessado entra com sucessivos pedidos de reconsideração e não recurso, reconsideração da decisão técnica, ele perde o prazo. É o que aconteceu, ele perdeu o prazo porque ele ficou tentando reconsiderar e não recorreu para a diretoria. Somente em 16 de 2018 é que a Vanek interpôs esse recurso e, como nós já dissemos, ele é intempestivo. Fundamento jurídico. A Vanek, mesmo após ser intimada, não apresentou o sumário executivo, alegando que os problemas seriam óbvios, os problemas ambientais. Todavia, a Vanek possuía projeto base protocolado e, em 19 de sete, protocolou o sumário executivo, mesmo quando tinha o mesmo problema ambiental. A Vanek tinha o prazo de 14 meses para a apresentação do documento. Foi intimada duas vezes, não sendo razoável e proporcional, então admitisse a sua recusa injustificada. Quanto aos supostos princípios violados, veja que o interesse público condiz com a atuação diligente e efetiva do agente, com vista a buscar, no menor tempo possível, a conclusão da etapa DRI e DRS-PCH e recebimento da outorga, urgentemente incrementar energia para o sistema. E, muito importante também, senhor diretor, destacar, que não foi avaliado até o presente momento, que trata de um processo concorrencial. Poderíamos até, supostamente, dizer que não seria razoável e proporcional durante dez anos o investidor investir recursos e, porque ele perdeu um prazo e depois corrigiu, alguns meses depois, esse sumário executivo, ele não deveria ter o seu projeto revogado. O problema é que é um processo concorrencial, senhor diretor. Sob a égide do princípio licitatório, isso já foi avaliado pela Procuradoria. Até receber o torno de autorização, vários interessados estão aqui disputando esse potencial. Não há um direito adquirido, há um direito precário e que eventuais falhas de um agente não podem prejudicar terceiros interessados de boa-fé, como o caso da Texan. E o mais importante, senhor diretor, Zavanerg poderia ter apresentado novo DRS-PCH, Declaração de Registro de Intenção, após o prazo de 60 dias da revogação do seu registro, nos termos do artigo 5º, inciso 3º, da resolução 673. Veja bem, na concessão do DRS-PCH, anel observará, inciso 3, intervalo de 60 dias entre a revogação da DRS-PCH e a solicitação de novo registro pelo mesmo interessado. Ou seja, se eu tenho um DRS-PCH e ele é revogado, ou tenho um DRS-PCH e o meu DRS é revogado por alguma falha minha. E aí abre para outros interessados. Todos os interessados do Brasil inteiro podem entrar. É publicado no Diário Oficial e eu tenho um período de carência, eu não posso entrar nesse prazo de 60 dias. Todo mundo pode, menos eu, porque eu já fui o interessado, eu sou esse mesmo interessado que está dizendo o inciso 3º. Eu não posso me manifestar em 60 dias, mas depois de 60 dias eu posso entrar de novo. Veja bem, em 2 de 1 de 2017 foi publicado no Diário Oficial da União, no Espaço 3417, que revogou o registro da Vanerg e abriu o eixo para outros interessados. Em 22 de 3 de 2017, a Texan solicitou o DRS-PCH. Está aí o protocolo 481531, para os senhores conferirem, após o prazo de 60 dias para a abertura do eixo. Ou seja, o prazo de 60 dias, ele venceu em 2 de 3 de 2017. Nesse prazo, facultaria a Vanerg ter solicitado antes da Texan e ia ser obtido exclusivamente para assim o DRI. Então, nós não temos nenhum problema se eles tivessem cumprido. Ou seja, por duas oportunidades, eles perderam a oportunidade de participar desse processo concorrencial. Foram intimados duas vezes para apresentar o sumário executivo, não apresentaram. Depois tiveram mais oportunidade de apresentar, não apresentaram quando foi o ofício da SCG dando 10 dias para se manifestar, também não apresentaram. E agora tiveram a oportunidade de pedir o DRI e não pediram. E agora vem o terceiro de boa-fé e é prejudicado. E pior, senhores diretores, só para concluir, eles entraram com uma ação judicial, um mandado de segurança e suspenderam o processo da Texan, terceiro de boa-fé, que 168 dias eles vieram tentar recorrer dos seus atos e ela já tinha pedido o seu DRI, já apresentou o projeto básico, já despendeu recursos consideráveis nesse processo, senhores diretores. Não sendo nem razoável, proporcional, que os atos da Texan sejam revogados em desimento de um agente que tem tratado com descaso esse processo aqui no âmbito dessa agência. E aí eu peço, senhores diretores, que os pedidos de reconsideração interpostos pela Vanerg e suas sucessivas manifestações não sejam conhecidas pela intempestividade. E no mérito, seja negado provimento ao recurso, inclusive quanto ao pedido de efeito suspensivo do processo da Texan. Seja negado também provimento ao pedido administrativo de direito de petição, em razão da indesistência de qualquer ilegalidade nos despachos referidos. E seja expedido também ofício ao juízo da 22ª vara, referente ao mandato de segurança interposto pela Vanerg contra essa agência, informando que foi negado provimento a esses pedidos de reconsideração e pedido administrativo de direito de petição da Vanerg. Não cabendo mais qualquer manifestação quanto a esse objeto no nome dessa agência, porquanto exaurido, terminativamente, a esfera administrativa. Eu digo, senhores diretores, que o mandato de segurança, ele só tem o objetivo de suspender o processo até esse julgamento. Então, quando esse julgamento for publicado no Diário Oficial de União, o mandato de segurança perde o seu objeto. Muito obrigado, senhores diretores. Procuradoria. Foi apontado que a ação judicial discute o mérito do caso. Não existe ação judicial por parte da Vanerg discutindo o mérito. É só o mandato de segurança suspensivo. A procuradoria não analisou o mérito da questão, mas de fato é uma decisão judicial determinando a suspensão do despacho 878-2017 proferido pela SCG, até que sejam, pelo menos, oferecidas as informações por parte da ANEL, quando o juízo vai reanalisar a questão. Esse despacho lhe confere à empresa Texan o registro de intenção otorga para o empreendimento. Então, a procuradora recomenda que a eficácia da decisão da agência, seja mantendo ou revogando esse despacho da SCG, esteja condicionada à revogação da liminar proferida pelo juízo da 22ª Vara Federal. Então, aqui trata do recurso administrativo interposto pela Vaneg em fácil espaço de 176, de 2 de fevereiro de 2018, referente à PCH Dias, que alterou o despacho 3.417 de dezembro de 2016, contra o qual a interessada também já havia anteriormente protocolado a petição suspensão que foi reconhecido como recurso. Conforme já exposto no relatório, a alteração do despacho 3.417 teve como motivação tornar claro que o fato motivador da revogação do registro para a elaboração do projeto básico da PCH Dias foi atender à própria solicitação da interessada. E todo esse fato é muito importante, porque eu perguntei para a SCG por que não tinha uma nota técnica analisando a manifestação do agente. E a SCG informou que, mas ele de fato pediu a revogação. E a gente vai ver durante o voto, não está a menor dúvida de que foi um pedido intencional e que a interpretação foi adequada. Isso é fácil de perceber, porque ele não entra com o recurso, é bem depois que ele tenta se manifestar. E porque a gente informou no ofício dos 10 dias, claramente, as consequências da revogação dos atos relacionadas àquele parágrafo. E ele faz referência exatamente ao parágrafo, por que no ofício foi dito para eles que se revogaria. E o que eu entendo do processo é que a Vaneg, entendendo que não haveria andamento no licenciamento ambiental, ela jogou a toalha. Porque efetivamente não tem nada a ver a questão do licenciamento com o sumário executivo do projeto básico. Podia ser feita uma coisa dependendo da outra. Então, de fato, ali está claro para mim, não há dúvida, de que a revogação foi mediante solicitação do próprio agente. E por isso que não tinha a nota técnica. E o que eu disse, orientei, por isso que é o despacho 176, é que mesmo nesse caso é bom ter a nota técnica para ficar claro. Obviamente, o despacho faz referência ao processo. Então, não é um vício absoluto de motivação. Tudo que está no processo foi considerado no despacho. Mas é uma questão mais de clareza. Então, conforme já exposto no relatório, teve como ideia elaborar exatamente a motivação do despacho. E cumpre observar que o recurso foi interposto tempestivamente, visto que a decisão foi publicada na área oficial no dia 6 de fevereiro de 2018. Esse recurso é o despacho 276. A recorrente protocolou o recurso em 16 de fevereiro de 2018, último dia para apresentação do recurso. A Vanec requereu, no recurso da administrativa, a revogação do despacho 170, de 2 de fevereiro, referentes ao processo da PCH Dias, e a revogação do despacho 878, referente ao processo da Texan. Inicialmente, há que se destacar que, com a publicação da Resolução 673, foi criada a obrigação de entrega de sumário executivo para todos os interessados que ainda não estejam com o projeto básico aprovado. Inclusive, foi estabelecido o prazo de 14 meses após a publicação do normativo para atendimento ao disposto nos termos do artigo 27. Então, todos os processos de autógrafo de impedimento com o carregamento do PCH, sob a ética da Resolução 395, de dezembro de 1998, e 343, de dezembro de 2008, que estejam nas etapas de registro, aceite, ou ainda não tiveram os projetos básicos aprovados, deverão apresentar o sumário executivo nos termos do artigo 10. O sumário executivo referido no capítulo deverá ser encaminhado até 14 meses, contada a data de publicação dessa resolução, observado o prazo de que trata o parágrafo 4º do artigo 3º da Resolução 343. E após o prazo de 14 meses, esse é o parágrafo 2º, caso não haja manifestação por parte do interessado, os registros serão revogados. E os processos arquivados e o eixo disponibilizado. Então, os atos de que trata o parágrafo 2º são os atos de registro. Todavia, a Vanec não apresentou o sumário executivo no prazo regulamental, o qual havia expirado em 3 de novembro de 2016, tendo em vista disso, a SCG, com respeito ao princípio do contraditório e ampla defesa, concedeu o prazo de 10 dias para a manifestação da Vanec, quanto à revogação dos atos de disponibilização do eixo nos termos do parágrafo 2º do artigo 27. Em resposta a essa comunicação, a Vanec, no dia 5 de dezembro de 2016, não fez qualquer referência à entrega do sumário executivo e tampouco registrou o interesse em manter o registro. Menciona a dificuldade do licenciamento ambiental e, então, faz o seguinte pedido. Dessa forma, solicitamos a revogação dos atos. Conforme o perevisto nos termos do parágrafo 2º do artigo 27 da resolução 673, uma vez que aguardamos a aprovação da referida análise de impacto ambiental integrada. Nesse sentido, a SCG analisou a manifestação da Vanec, verificou que a recorrente não fez qualquer menção sobre a entrega do sumário executivo descumprindo a resolução 673 e solicitou a revogação dos atos. Diante disso, cumpriu-se objetivamente o disposto na resolução, não tendo sido revogados os atos de registro e aceite referentes a PCH-dias por meio do despacho 3.417. Contudo, conforme já explicado no relator desse voto, ocorre que o texto do despacho nº 3.417, apesar de contemplar que os documentos do processo foram considerados na decisão, citou apenas o descumprimento do artigo 27, não explicitando que a decisão também estava fundamentada no pedido da própria interessada. Diante disso, ainda que estivesse presente em um respectivo processo, a clara solicitação da Varneg para que os atos fossem revogados, a SCG emitiu o despacho 3.716, esclarecendo, portanto, que o fator motivo azul do despacho 3.417 foi para atender a própria solicitação da interessada. Afastada dessa dúvida, passo a análise dos argumentos trazidos pela Varneg. Inicialmente, destaque-se ao alcance do artigo 27, sobre o qual a recorrente pontuou. Diante da ausência da conclusão do processo de licenciamento ambiental, o que tornaria o sumário executivo apenas um cronograma indicativo, bem como em frente ao fato de que a empresa já havia até mesmo apresentado o projeto básico e havia sido devidamente aceito pela ANEL, a Vanec entendeu que essa obrigação não lhe alcançaria. Quanto a este ponto, a resolução 673 é muito clara e objetiva no seu artigo 27, ao definir a obrigação na apresentação do sumário executivo para todos os processos de projetos básicos de PCH sob a ética da resolução 395-343, que estavam nas etapas de registro e aceite ou que ainda não tinham os projetos básicos aprovados. Outro argumento que não merece prosperar se refere à necessidade de conclusão do processo de licenciamento ambiental para a recorrente apresentar o sumário executivo. Cabe lembrar que somente com a aprovação do AI seria possível concluir que o processo de licenciamento estaria em conformidade com o projeto básico da PCH-Dias, justificando então a pendência da entrega do sumário executivo. Esse é o argumento da Vanec. Ocorre que um dos principais avanços trazidos pela resolução 673 foi permitir a análise do projeto básico e do sumário executivo antes da conclusão do processo de licenciamento ambiental e gestão de recursos hídricos, o que não ocorria na vigência das resoluções anteriores. Com isso, a apresentação da licenciamento ambiental da declaração de reservas e disponibilidade hídrica passou a ser exigida apenas na fase da missão de outorga, após a missão do despacho de registro da adequabilidade do sumário executivo. Cabe destacar que o sumário executivo é apenas uma compilação do projeto básico em formato de planilha e, sem dúvida, o seu preenchimento e entrega não é possível independentemente da situação do processo de licenciamento ambiental. Inclusive, a grande maioria dos interessados cujos processos estavam nas etapas de registro e aceite ou ainda não tinham os projetos básicos aprovados apresentaram o sumário executivo. Em outras palavras, a Vanec poderia ter apresentado o sumário executivo no prazo estabelecido, visto que possuía o projeto básico elaborado e entregue a ANEL. Recorda a SCG que, em 19 de junho de 2017, a Vanec, quando solicitou a revogação do espaço de 3.417, apresentou o sumário executivo mesmo sem ter resolvido a questão ambiental, como foi pontuado pelo representante da Texan. Outro ponto que merece destaque é a alegação da recorrente de que a ANEL retirou compulsoriamente o direito de explorar a PCH-Dias conforme o trecho a seguir. Sendo assim, a retirada compulsória da requerente do direito de explorar uma usina, que já está em fase avançada, contraria claramente o princípio constitucional do interesse público. Observe-se que a retirada compulsória da ANEL do direito da Vanec de implantar a PCH-Dias diante de todos os elementos apresentados, demonstra claramente ser contrária ao referente do interesse público. Em outro trecho da manifestação, a senhora de tal de espaço 176, 3417 e 878, a SCG retirou de um empreendedor com estágios avançados de implementação da usina, após enorme esforço operacional e financeiro, o direito de sua implantação, concedendo equivocadamente ao empreendedor que se encontra em fase muito preliminar em completa desproporcionalidade e derrazoabilidade. Entretanto, se observa que a saída da recorrente do processo de implantação e exploração da PCH-Dias foi a pedido da própria VANEC como destacados para 23 e 26 da nota técnica 148. Esse argumento está vinculado a outra alegação de recorrente que destaca que a ANEL interpretou de forma equivocada a solicitação contida no documento. Então, a VANEC não concorda com a interpretação totalmente divergente da SCG sobre a manifestação da VANEC registrada na carta apresentada à ANEL em 2016, pois a VANEC não solicitou expressamente a revogação do ofício e do despacho. A interpretação mais adequada e corrente seria a suspensão dos atos administrativos até a aprovação do AI. Nem sei se essa figura existe, essa suspensão desse processo no âmbito da nossa resolução. Contudo, como já destacada da nota técnica no 713 e nos parábamos 23 e 24, a recorrente solicitou expressamente a revogação dos seus atos nos termos do parábamos segundo e do artigo 27, contrariando o argumento. Inclusive, o ofício 1302, que concedeu o prazo para a manifestação da VANEC, explicitou que a não apresentação do sumário executivo ensejaria a revogação dos registros e arquivamento do processo e a disponibilização do eixo para qualquer interessado pela aplicação exatamente do parábamos segundo do artigo 27. Aqui você coleciona o trecho do ofício, então está lá. Considerando que o sumário executivo não foi apresentado no prazo regulamentar, informamos que nos termos do parábamos segundo do artigo 27, os registros referentes à PCH serão revogados e o processo será arquivado e o eixo liberado a qualquer interessado. Por isso, em respeito ao princípio da contraditória da defesa, fica o senhor notificado para no prazo de 10 dias contados o recebendo deste ofício apresentar a sua manifestação quanto à revogação dos atos. Não vejo como não está claro a consequência da liberação do eixo associada à revogação dos atos. portanto, acompanha a SCG no entendimento de que não cabe agora a interpretação solicitada pelo recorrente de que requeriu a suspensão e não a revogação, tal qual foi redigido pela própria Varneg. Em última, a alegação que merece destaque se refere à ausência da nota técnica fundamentando a publicação do espaço de 3.417, em que, pese a maioria dos atos emitidos pela NELCN fundamentados em nota técnica, no caso, em apreço, não há necessidade de fundamentação, visto que exige comando expresso no normativo 673, como ocorre em muitos outros casos, como, por exemplo, a concessão de despacho de registro de intenção ou outorga de autorização, que é o DRI. Quanto ao pleito da revogação do espaço de 3.417, que pese as considerações realizadas ao longo dessa sessão, a solicitação aprecia é intempestiva, visto que o espaço foi publicado 410 dias antes do recurso era avaliado e 168 dias antes da solicitação da suspensão do espaço número 3.417. Com relação à solicitação do despacho da 876, referente à DRI e Conselho da Texan, seja de destaque que o mesmo foi emitido seguindo o rito processual previsto na resolução 673. Adicionalmente, ainda cabe registrar que a solicitação também é intempestiva, visto que o despacho foi publicado 322 dias antes do recurso era avaliado, 80 dias antes da primeira solicitação de revogação do despacho. Finalmente, em relação à suspensão da análise do processo número 440, de titularidade da Texan até a deliberação da diretoria colegiada dos recursos administrativos e depósitos pela Vanec, a SCG destaca que quando a empresa da Texan solicitou o DRI e o PCH, o eixo da PCH dias estava disponível a mais de 70 dias para qualquer interessado do que consideramos o que consideramos presunção de boa fé por parte da Texan apresentasse ainda o Faja Texan ter apresentado o projeto básico dentro do prazo previsto regulamentar, inclusive 70 dias antes da data limite. Ressalto-se ainda que era de conhecimento da Vanec que o descumprimento do prazo regulamentar estabelecido no artigo 27 ensejaria, além da revogação, a liberação do eixo. Portanto, as decisões sedimentadas cumpriram objetivamente a finalidade da resolução 673, consagrando o cumprimento normativo. Nesse sentido, não vejo razões para reparo de nenhuma das decisões até que tomadas pela SCG e concluo pela manutenção do disposto no espaço 276, 3417 e 878, uma vez que as instruções do processo 48500-004353 de 2004-81 Varnec e o 48500-0016-28-2017 Texan atenderam o entregamento a todo o rito processual e as normas vigentes. Então, pelo exposto, considerando que com os processos 48500, eu voto por não conhecer, porém, tempestivo do recurso administrativo interposto pela Varnec contra o despacho 3417, que tornou-se em efeito o ofício 19 e revogou o despacho 659, referentes ao projeto básico da APCH Dias. Conhecer do recurso interposto pela Varnec contra o despacho 276, que alterou o despacho 3417 para no método negalho provimento. E determinar a Procuradoria junto à APF que comunica ao Poder Judiciário a decisão tomada e a conclusão desse processo administrativo. Aqui, senhores, para discussão e seu voto, eu fiquei em dúvida em relação à contribuição do procurador e como a gente incorporar aqui. Me parece que o que está suspenso por decisão judicial é o andamento do processo do recurso quanto ao processo do despacho 878, o andamento do processo 48500-0016-28. Aqui, na decisão, a gente não está tomando nenhuma decisão em relação à suspensão ou não desse processo. Me parece que o procurador gostaria de que tivesse um dispositivo dizendo que a gente, por exemplo, não conhece o porquê intempestivo o recurso quanto ao 878, mas que o processo continua suspenso até a decisão do juízo. Pelo que eu entendi, a Werneck pediu que fosse suspenso até a decisão administrativa, mas o juiz suspendeu até as partes se manifestarem. E aí, procurador, se puder... Posso esclarecer essas perguntas? O que está suspenso, senhoras diretores, é o disposto, o que está judicialmente, é o despacho 878 da SCG. Então, se esse voto aqui, como eu li, ele tem efeito nesse despacho, ele mantém o despacho 878, para ele ter eficácia, é preciso que o juiz revogue essa liminar. Apesar desse 878, tem outro processo administrativo. Sim. O processo que foi suspenso foi o processo da Vanerg, o processo da Texan. Esse é o processo que está suspenso. até que a ANEL decida definitivamente o mérito do recurso da Vanerg. Como agora está sendo decidido definitivamente o mérito da Vanerg, não há mais motivo que seja suspensão. Então, a simples comunicação desse ato ao juiz fará com que o mandato de segurança seja sentenciado por perda de objeto. Entendo eu. Mas aí tem que combinar com o juiz, Antônio, eu vejo que ele vai ver carinho. eu recomendo que na questão do dispositivo fique condicionada a revogação da liminar no processo judicial. Mas aí é tudo não, só a suspensão do... Em relação ao despacho 878 para o SCG. Pois é, então, para ajustar esse item 3 aqui do encaminhamento que propõe o relator não é uma simples comunicação. Seria informar o juiz para que ele lá tome a decisão. Eu sugiro que essa decisão com relação à validade do despacho 878, a decisão fica condicionada a uma revogação da liminar. Entendi. É para a gente não decidir contra liminar essa preocupação. Então, você dizer, decide se for o caso como está proposto pelo relator, mas a eficácia dessa decisão depende de uma análise do juízo em função da comunicação que vamos fazer. É isso, né? Exato. Diretor, e só a última colocação. Eu queria solicitar que vocês colocaram ali conclusão desse processo administrativo do qual não cabe mais recurso, porque a gente sabe que dessa agência não tem mais recurso. Isso é fundamental para o judiciário entender. Obrigado. Então, a gente teria que colocar aqui o não conhecer também por intempestível do recurso administrativo do Imposto da Vanec quanto o despacho 878. 878. E determinar a Procuradoria Federal que comunique ao Poder Judiciário da decisão tomada e a conclusão desse processo trânsito em julgado desse processo no âmbito administrativo. Julgado deste processo no âmbito administrativo. e que os efeitos do despacho dos 1870 permanecem suspensos até a manifestação dele. manifestação ou decisão do céu? Decisão do céu. Então, fica não conhecer por intempestível do recurso administrativo interposto pela Vanec quanto o despacho 3417 de 29 de dezembro de 2016, que tornou-se em efeito o ofício número 19 de 11 de janeiro de 2005 e revogou o despacho 658 de 2 de junho de 2005 referente ao projeto básico da pequena centrada elétrica Dias. Conhecer do recurso interposto pela Vanec quanto o despacho 275 de 2 de fevereiro de 2018 que alterou o despacho 3417 de 29 de dezembro de 2016 para no mérito negar o provimento. Não conhecer por intempestível do recurso administrativo interposto pela Vanec quanto o despacho 878 mas depois eu posso colar aqui a data certinha dele mas é o o despacho do DRI da Texan. e determinar a Procuradoria Federal Juntanel que comunica ao Poder Judiciário a decisão tomada e o trânsito em julgado desse processo administrativo e que os efeitos do despacho 878 permanece suspensos até a decisão judicial. Em votação. Não, em discussão. Desculpa, nós acabamos discutindo aqui sem estar propriamente em discussão. Em discussão. senhores diretores esse caso que se debate no momento ele é muito rico e muito cheio de detalhes e não é um caso típico aqui do nosso colegiado. Primeiro, gostaria de registrar que tivemos duas belas sustentações orais promovidas pela parte tanto pela parte da Vaneg quanto pelo Iuri representante da outra parte os dois advogados fundamentando muito bem as suas convicções. e registro também que entendo e me sensibilizo bastante com a atuação da Vaneg no decorrer desse processo. Está claro o empenho da empresa que deve ter dispendido de recursos em busca de sustentar o seu estudo. Agora, entretanto, a gente tem que observar a legalidade e os sinais regulatórios. Se nesse caso não tivesse um segundo interessado acho que nós teremos todos os elementos postos para restabelecer a outorga para a Vaneg sem problema nenhum muito bem fundamentado. Agora, entretanto, a partir do momento em que um potencial é liberado nós temos uma resolução que estabelece todo o rito e dentro desse rito outros interessados apareceram para explorar o empreendimento e outros interessados que também tiveram dispende tiveram custo com a proposta que apresentava legitimada pela resolução da ANEL. Enquanto o diretor Tiago lia seu voto entendo que um dos principais pontos para o deslinde da questão é a sustentabilidade jurídica do despacho 34-17 de 29 de dezembro de 2016. Aí eu fui atrás que me considero como decisivo da tal carta da Vaneg e encontrei aqui nos autos e eu gostaria de lê-la. É uma carta datada de 29 de novembro de 2016 endereçada aos superintendentes de concessão e autorizações de geração que assim dispõe. Em atenção ao ofício informamos que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais através de deliberação normativa COPAN 175-2012 determinou a realização de avaliação ambiental integrada das unidades de planejamento e gestão de recursos hídricos que em função dessa nova exigência todas as licenças dos empreendimentos contidos naquela unidade foram suspensas inclusive com notificação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais com a abertura do inquérito civil citado. Então diante da nova exigência ambiental alguns interessados no aproveitamento do rio Araguari na qual inclui o Rio Uberabinha resolveram contratar a empresa especializada pela elaboração então da avaliação ambiental integrada e segue a Vanerg conforme mostrado o aneco dos dois protocolamos a avaliação ambiental integrada em 13 de junho de 2016 e aguardamos sua aprovação e conclui dessa forma solicitamos a revogação dos atos conforme previsto no termo do parágrafo segundo do artigo 27 da resolução 673-2015 uma vez que aguardamos a aprovação da referida avaliação ambiental integrada então o empreendedor solicitou expressamente a revogação da outorga já que o empreendedor está presente eu gostaria de ouvi-lo é um momento único mas é o que está registrado na carta então ele registra dessa forma solicitamos a revogação dos atos conforme o previsto nos termos do parágrafo segundo do artigo 27 da 673 o que é que diz o parágrafo segundo do artigo 27 da 673 vou recuperar aqui ele está se reportando a outorga doutor Tiago não sei se você já teve a oportunidade de ver ele fala que é referente a outorga do empreendimento é isso? é o parágrafo segundo ele é expresso do artigo 27 é expresso a outorga os registros todos os atos então se você não entregar aquilo você vai ser revogado e o eixo vai ser aberto ele é expresso está dito pelo empreendedor então você mais por um momento assina o senhor Ronaldo Oliveira que é o senhor e foi protocolado aqui na agência em em 5 de dezembro então ato seguinte diante dessa carta foi publicado o tal despacho 3417 que atendendo o comando da carta ele revoga ele torna ele revoga ele deixa livre o potencial ele revoga o despacho 659 que cancelou o aceite do referido o projeto aí começa toda a questão em análise aparece outro interessado outro interessado se envolve também faz estudo tem gasto então o ponto crucial é dirimir essa questão mas pois não senhor Ronaldo agradeço a oportunidade as tratativas com a ANEL sempre foram no sentido de esclarecimentos sempre a ANEL telefonava passava e-mail a gente discutia nesse caso não houve essa comunicação não houve esse entendimento e quando eu escrevi a carta eu quis dizer que embora esse artigo segundo parágrafo segundo revogasse eu não tinha condição de continuar porque eu dependia de uma AI e estava sobre a instalação de um processo de um processo civil o que eu quis dizer que embora isso estivesse acontecendo eu não poderia apresentar o sumário executivo porque dependia de como o processo ambiental seria elaborado e que embora isso acontecesse eu pediria a ANEL que aguardasse a aprovação da AI para apresentar essa documentação foi o entendimento exatamente ao contrário do que eu quis dizer agora a gente tem uma forma administrativa e atos que o seguinte saiu o despacho e vocês tiveram oportunidade de questionar o despacho que não levou esse seu entendimento a cabo levou o inverso se vocês tivessem questionado naquele momento a gente não teria dado margem a todo o desenrolar que aconteceu depois disso então a gente a gente não tinha um representante aqui em Brasília que acompanhasse nossos trabalhos e isso aí foi publicado no dia 29 de dezembro uma quinta-feira no último dia do ano e publicado no dia 2 de janeiro na sequência então nós não percebemos que isso tinha acontecido eu fiquei sabendo disso muito tempo depois através de colegas que militam mais na área e falaram você está perdendo o projeto disso e nós corremos atrás essa história de prazo pra lá prazo pra cá a gente contratou uma consultoria pra nos dar assessoria e nós achamos melhor fazer no âmbito administrativo e ir recorrendo a sensibilidade dos superintendentes porque a gente entendia que a gente não fez de má fé que a gente não abandonou em lugar nenhum da carta tem alguma menção que eu renuncio ao projeto foi uma reconheço mal redigido e por outro lado mal interpretado e volta a dizer sempre o analista quando tinha uma dúvida me ligava nesse caso não ligou e passou realmente despercebido muito obrigado obrigado é importante essa oportunidade como disse o diretor André é claro que nós não somos insensíveis a tudo isso que o senhor está trazendo de argumentação agora realmente aí eu fiquei também com a mesma impressão assim porque eu digo assim não se trata de interpretação eu acho que a primeira parte que o senhor falou de fato não foram talvez assim felizes expressar formalmente aquilo que era a intenção porque realmente está usando a palavra expressa revogação e fazendo referência a um dispositivo da norma que também reafirma isso eu acho que essa questão que o diretor André comentou é relevante evidente que se não tivesse aqui um outro interessado que esse rito do processo não trouxesse também alguma fragilidade não tinha razão nenhuma para nós não reestabelecermos mas nessa situação que se encontra e até em alguma medida já judicializado realmente o formalismo aqui parece que é extremamente relevante mas eu não sei André se você concluiu aí você ainda está por favor Ludmilla eu só queria destacar que independente da manifestação do empreendedor de que ele escreveu inadequadamente a resolução ela é ela é bem objetiva em relação a esse ponto ela fala que após o prazo de 14 meses caso não haja manifestação por parte dos interessados os registros serão revogados ele de fato não cumpriu esse prazo essa manifestação que ele apresentou que tem essa discussão porque ele escreveu revogação ele disse que não era o que ele pretendia colocar aconteceu após esse prazo dos 14 meses então ele só do descumprimento do prazo já era motivo para a liberação para a revogação dos atos e liberação do eixo a manifestação dele reforçou esse ato da superintendência mas o descumprimento do prazo já é um motivo para a revogação é perfeito mas está claro aqui que o descumprimento do prazo não se deu por sua iniciativa mas pelo fato de ter uma manifestação do órgão ambiental exigindo avaliação ambiental integrada da região não André não tem nada a ver esse argumento ele é completamente afastado inclusive ele apresenta ele argumenta isso mas não faz sentido ele consegue apresentar o sumário executivo depois mesmo com a questão do licenciamento o sumário executivo não depende do licenciamento o licenciamento é em outra etapa não tá mas ele fala que não apresentou o sumário por conta do licenciamento mas isso não é razão agora o que você está apontando é que não é exigência para apresentar o sumário e o licenciamento a gente alterou a resolução exatamente para dar agilidade a esse processo e jogamos o licenciamento para a segunda etapa eu mandei para o e-mail dos senhores um novo dispositivo para poder ser lido a verdade é que o meu assessor está dizendo que em termos de sorteio e do que está constando hoje no processo é só o 48500 004353 então a gente não vai tratar de conhecer ou não conhecer do recurso ao despacho 878 isso não está na minha relatoria mas a gente colocou lá no dispositivo que trata do comunicado a gente mantém que o efeito do despacho 878 está suspenso para a questão de comunicar ao juízo embora a gente não esteja tratando dele aqui exatamente nesse processo mas aí nesse caso vai demandar uma outra decisão sobre esse despacho aí é um despacho que está ainda na área que ela provavelmente vai não conhecer por intempestiva é uma decisão mais simples pode ser eventualmente até monocrática ok então em votação eu acompanho o relator eu também voto com o relator e proclama então que a diretoria decidiu por não conhecer por intempestivo do recurso administrativo interposto pela Panerga Energética Limitada contra o despacho 3.417 de 29 de dezembro de 2016 que tornou sem efeito o ofício 19 de 11 de janeiro de 2005 2005 mesmo revogou o despacho 659 de 2 de julho de junho de 2005 referentes ao projeto base do pequeno central hidrelétrico Dias BCH Dias 2 é conhecer do recurso interposto pela Varneg contra o despacho 276 de 2 de fevereiro de 2018 que alterou o despacho 3.417 29 de dezembro de 2016 para no mérito negar reprovimento determinar a procuradoria federal junto a NEL que comunique o poder judiciário a decisão tomada com trânsito em julgado desse processo no âmbito administrativo que os efeitos do despacho 878 de 28 de março de 2017 referente à DRI-PCH concedida à DECSAN permanecem suspensos até a decisão judicial próximo próximo de 20 de março